Presta atenção aqui no que eu vou falar pra você. Três dicas importantes pra você assistir filmes como um roteirista. Vou compartilhar com você como é que eu faço. Então vamos lá. Fala gente bonita do canal Sou Filme, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu sou a Ariane Soares e é sempre um prazer estar aqui compartilhando o conhecimento com vocês, recebendo todos os comentários que eu adoro responder toda vez que vocês deixam alguma dúvida ou algum agradecimento, algum elogio, alguma sugestão pra gente lá. Nós sempre respondemos todos vocês com todo carinho. E a dica de hoje pra vocês é essa. Três dicas pra você assistir um filme não somente como um mero espectador, como um mero telespectador, mas assistir filme como um roteirista. A primeira coisa que você precisa é papel e caneta em mãos. Lembrando que papel e caneta é uma simbologia de um lugar para fazer anotações. Então você tem lá papel e caneta, bloquinho, agenda do celular, qualquer coisa que seja para você fazer anotações. Tenha isso em mãos para fazer anotações. Que anotações são essas? Tudo que chamar a sua atenção naquela história que tá diante de você naquela tela. Tudo que te chamar a atenção a respeito do roteiro, a respeito da narrativa, a respeito dos personagens, a respeito dos diálogos, tudo você anota. Faça essas observações pra você mesmo. Analise o filme como um profissional. Segundo ponto é a análise específica do personagem. Analise como esse personagem se move dentro da história. Quais são as principais características de temperamento do seu personagem. Como o seu personagem reage aos acontecimentos. Como ele se relaciona com as pessoas que estão à volta dele. Como ele resolve os conflitos que são apresentados pra ele. Como é que ele conversa, como é que ele se expressa. Faça todas as anotações a respeito da narrativa e a respeito dos personagens. E três, faça a análise dos conflitos. Sempre que você perceber que um conflito foi proposto naquele filme, você faça aquela análise, escreva qual foi o conflito. Aqui nessa cena, a personagem descobriu que a mãe dela morreu. Isso é um conflito. Então você vai escrevendo como os conflitos vão se desenrolando ao longo da trama, ao longo da história. E você vai fazendo essas observações para quê? Pra você mesmo. Você vai perceber como o seu olhar vai começar a ser lapidado. Como o seu olhar vai começar a ser refinado. Como você vai começar a criar referências para as histórias que você cria. O último filme que eu fiz todo esse trabalho, que eu fiz a análise e guardei a análise bonitinho dos meus arquivos. Foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O nosso maior, o nosso Master Vencedor de Melhor Filme. É no Oscar 2023. Então faça isso, escolha um filme, escolha uma série, aquilo que for melhor para você e faça essa análise. Sabe o que vai acontecer com você? Além do seu olhar e do seu tratamento começar a ficar mais, da sua linguagem começar a ficar mais refinada. Você vai ter sempre referências para buscar quando você precisar. Eu mesmo, escrevendo os meus roteiros, já busquei nesses arquivos, já busquei referências em análises que eu já tinha feito de filmes. E isso é muito importante. A última vez que isso me foi muito útil foi quando eu fiz a análise daquele filme da Netflix, As Linhas Tortas de Deus. Eu assisti esse filme como roteirista. Fiz tudo isso que eu estou dividindo com vocês e botei, arquivei lá na minha pasta. E então, o que aconteceu? Uns 15 dias depois, eu estava escrevendo um roteiro em parceria com uma produtora aqui de Minas Gerais. E eu lembrei de que para aquele roteiro que eu estava escrevendo, eu assisti algo naquele filme, As Linhas Tortas de Deus, que me ia me auxiliar a desenvolver uma cena do filme que eu estava escrevendo. Fui lá nos meus arquivos, busquei a análise das Linhas Tortas de Deus e trabalhei aquela criação no meu filme. Isso não plagiei, eu não copiei a cena. Uma análise que eu fiz me inspirou a uma cena do filme que eu estava desenvolvendo, do roteiro que eu estava escrevendo. Então, você ter essa análise sobre os filmes que você assiste vai aperfeiçoar o seu trabalho como roteirista. E sabe outra coisa que também vai aperfeiçoar o seu trabalho como roteirista? Fazer parte da nossa turma Criadores de Roteiro. Se você ainda não conhece o nosso curso, dá uma olhada aqui embaixo na descrição, acesse o link e conheça um pouquinho de como funciona o curso Criadores de Roteiro por dentro. Um beijo, fica com Deus, se inscreva nesse canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!